Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui, diferente do que vocês podem imaginar, é uma crítica a Harley Davidson, mas é uma crítica, como diz o meu querido amigo Carlos Gonzalez, de dentro pra fora. De alguém que realmente ama a marca, alguém que valoriza, sabe do valor histórico e do valor das suas motocicletas, até dos jaquetinhas. É uma crítica muito particular, que é a minha. Eu não vou fazer nesse vídeo uma crítica torcendo pra que a marca caia do abismo, ou que venha a Dona Morte e leve a Harley para o inferno, ou para o limbo. Não, pessoal. Essa aqui é uma crítica de alguém que realmente se preocupa com a marca, que quer ver a marca retomar, ter uma retomada no mercado. Então, presta atenção até o fim, que vocês vão entender, e eu espero que vocês também participem. Toca! Antes de começar, gostaria de convidá-los a participar lá no meu Instagram. Então, me sigam lá, arroba Chico Sepúlveda no Instagram, e vocês vão poder acompanhar todos os dias promoções dos meus patrocinadores. Tem patrocinador dando desconto de até 20%, galera. Vale muito a pena. E eu também gostaria de convidá-los a acessar o Canal das Motopeças. É um novo patrocinador aqui no canal. Então, acessa lá, www.canaldasmotopecas.com.br, e vocês verão lá acessórios para todo tipo de motocicleta. Vale muito a pena. Use o cupom de desconto Chico Sepúlveda, inscrito do canal usando esse cupom LEVA DESCONTO, e lá vocês vão achar todo tipo de equipamento. Se não achar, manda um e-mail para os caras, que os caras correm atrás e conseguem para você, tá? Distribuição e envio para todo o Brasil. Acessa lá, www.canaldasmotopeças.com.br. Seguinte, pessoal, antes de começar, de fato, eu quero ler aqui uma mensagem que um querido inscrito me mandou. E aí, vou ler algumas mensagens que esses inscritos mandaram assistindo esse vídeo aqui que eu falei do provável fim de linha de produção da Sportster. Mas não é nada certo, foi uma especulação minha muito particular. E eu me baseio, gostaria também de deixar muito claro, porque eu vejo muitos vídeos aí da galera que chupa, né? Porque é um termo de publicidade, né? É você copiar, puxar, pegar informação e não dar o crédito. Eu sempre dou o crédito aqui no canal. Então, aqui, eu dou o crédito, eu deixo na descrição e eu falo qual foi a inspiração. Eu tive a inspiração em dois canais gringos, que é o Fortnite, que é um canal que todo mundo conhece, que assiste conteúdo de Harley Davidson, e de motos gringas, motos que estão aqui no país também. E o Fortnite é um canal canadense, que é uma loja, uma grande loja. E é um canal muito legal, traz muita informação, e eu assisto. E vou deixar aqui um vídeo do Fortnite, que vocês vão refletir. É um vídeo em inglês, tá? Não sei se é legendado, mas enfim, vale a pena. E o outro canal que eu assisto, que eu quero deixar aqui também a fonte de inspiração para esse vídeo, é o Different Spokes TV. É de um gringo também, um americano, dessa vez um americano, e ele tem um pensamento fora da caixa. E ele me inspira bastante, mais até do que o Fortnite, para fazer alguns vídeos aqui no canal. Então, eu quero deixar bem claro para você, que produz conteúdo, deixa a fonte, tá? E aqui eu vou ler o comentário do Thiago Firmo. E ele coloca aqui um excelente comentário. Vamos lá. Vai demorar um pouco, porque eu vou ler, tá? Quem não tiver paciência, coloca em 2X. E quem não tiver mais paciência ainda, fecha esse vídeo e vai para outro canal. Vamos lá. Thiago Firmo, ele coloca aqui o seguinte. Honestamente, até onde vejo, a única coisa que está matando a Harley Davidson é a própria Harley Davidson. Nos Estados Unidos, eles fazem financiamento a perder de vista. Por isso que qualquer Zeruela, Redneck, ou seja, os caipiras, podem ter um HD lá. E quando tem crise, todo mundo para de pagar ao mesmo tempo. Eles se apoiaram na ajuda do governo americano para continuar produzindo moto datada ao invés de expandir a marca e bater de frente com as concorrentes asiáticas. Eles não focam em vender a moto em si, mas em vender a marca, o espírito de motoqueiro bad boy, o famoso chutador de latas, né? Isso faz com que eles vendam mais roupinha do que moto. Os próprios jaquetinhas são contra novos compradores, donos de esportster. Porque, ele coloca entre aspas, ah, meu clubinho, a Iron não é Harley de verdade. Eles estão entre a cruz e a espada. Se continuarem firmes, como a Harley Davidson, eles vão perder... Se a Harley Davidson continuar firme, eles vão perder consumidores. Porque quem compra Road Glide é só tiozão, que está com o pé na cova. E os futuros compradores vão preferir pegar outras motos mais interessantes. E se eles inovaram para atrair gente nova, inovarem para atrair gente nova, a audiência cativa vai abandonar. Os mais antigos, que ele está querendo dizer, vão abandonar a marca, porque não é mais Harley. A exemplo foi a V-Rod, que... A V-Rod ou a XR1200. E aqui ele finaliza. Eles não arriscam nem para um lado, nem para o outro. Acabaram estagnados e demorando 30 anos para lançar uma semi-café racer elétrica e fazer a lambança de parar de produzir uma das motos mais vendidas deles, que é a Fatboy. Vamos ver o que vai dar. Mas o futuro está feio. Tem um outro comentário aqui, excelente, de um outro inscrito, que é o Alan Gomes Lima. No mesmo vídeo que eu fiz da Sportster. E ele coloca aqui o seguinte. Motos caras, com pouca tecnologia, sem muitos recursos, manutenção custa muito, sem falar na velha soberba que a Harley Davidson é moto para poucos. Suas concorrentes estão anos luz à frente e a Harley precisa de uma boca de veludo e muito mais. Se não vai ser mais uma grande marca que irá desaparecer ou virá uma indiana ou chinesa. Ele está fazendo aqui uma referência que eu falei de que, possivelmente, num futuro, a Harley, se não tomar muito cuidado, pode ser comprada por indianos ou chineses, que seria aí uma desonra para os americanos. Tem mais um comentário aqui que eu separei do Leonardo Ignatiuq. No mesmo vídeo, ele comenta. Chico, se a Harley lançar a sua nova Café Racer, como tem anunciado, e considerando que ela já tem uma boa opção de entrada de média cilindrada, que são as 750 cilindradas e eles têm 500 também, lá fora, é sim possível que a Sportster seja canibalizada e suma. E tem mais. A nova Softail Standard, que é a nova Softail de entrada da Harley, ele aqui explica, é uma Cruiser ao contrário da Sportster. Tem muito mais potencial de atrair o público que quer uma Harley de verdade do que uma Sportster. Eu não concordo com isso, mas eu concordo porque a Sportster é uma Harley de verdade. Mas eu entendo o posicionamento dele. Lá fora, essa Softail Standard está custando cerca de 13 mil dólares contra os 10 mil dólares da Sportster e entrega muito mais. Seguinte, vamos lá. Vou fazer um vídeo muito informal, não vou usar dados técnicos, nem números, nada disso, tá? Eu vou falar o que eu bato papo com vocês. Isso aqui é um bate-papo entre amigos. e aí eu penso o seguinte, a Harley, ela demorou, como disse aí, como os amigos disseram, a Harley demorou 30 anos para tomar algumas posições que agora e que mesmo assim o novo CEO que é o alemão que salvou a Puma da bancarrota e ele decidiu adiar, pausar. O antigo CEO que sofreu muito, gente, o cara sofreu muito, teve muitos problemas, teve uma queda vertiginosa nas vendas em toda a gestão desse antigo CEO, teve uma queda vertiginosa das vendas da Harley e pelos motivos que a gente já ouviu aqui que eu concordo plenamente. A Harley demorou muito para poder mudar o seu perfil ou tentar se adequar aos novos tempos. A Harley fechou os olhos, aproveitou aí nos anos 80, anos 90, surfou aí na onda do cinema, surfou na onda de apoios governamentais, governamental americano, o tio Ronald Bregan, e aí eu tomo como base exatamente esses vídeos que eu falei lá no início, esses canais que são muito importantes para a fonte da gente e o governo americano apoiou muito e investiu financeiramente muito na Harley Davidson nesses últimos 30 anos para que essa grande indústria, essa fábrica que era uma fábrica de fundo de quintal e que hoje é uma marca, é um símbolo americano. Vamos pensar o seguinte, pessoal, Coca-Cola e jeans, quando você fala isso, você já pensa em América, Estados Unidos. Quando você fala em Harley Davidson, é a mesma coisa, é o espírito americano, é a identidade do americano. Então, por isso, eles tratam a marca Harley Davidson como uma marca do imperialismo mesmo, vamos falar assim de uma forma bem canhoteira, é uma forma de imperialismo mesmo, de sobrepor qualquer cultura de motociclismo no planeta. A Harley é uma marca americana, o cara olha a marca Harley, ele já associa aos americanos, assim como jeans e a Coca-Cola. Então, isso é uma questão de honra para os americanos. Só que o que acontece, as asiáticas, e aí vamos falar mais especificamente as nipônicas, a Honda e a Yamaha, elas chegaram nos Estados Unidos no início da década de 60, no meio da década de 60, com uma pegada muito diferente. Enquanto os americanos e a Harley Davidson, eles vendiam moto para chutadores de lata, para a galera bad boy mesmo, e você tinha que manter aquela fama, era legal você ter a fama de bad boy e vincular isso à liberdade, não só à fama do bad boy, tá pessoal? porque eu não quero puxar só para esse lado. Mas a ideia e o conceito de liberdade que vocês viram nos filmes, eu não vou entrar em detalhes de filmes, mas o que vocês viram é realmente a associação dos anos 60 ao final dos anos 70, início dos anos 80, é liberdade. Harley Davidson é liberdade. É você pegar uma moto e rumar estrada sem fim. e era uma moto muito voltada para um americano branco e heterossexual e bad boy. A Honda, ela muda o conceito. Ela entra no mercado americano vendendo motos para a família. Ela entra no mercado americano fazendo campanhas completamente diferentes da Harley Davidson. Ela, enquanto o americano comum, ele assistia uma propaganda de Harley Davidson do cara de óculos barbadão e bad boy em cima de uma fat boy ou em cima de uma sportster ou qualquer uma outra, a Honda, ela fazia campanhas de uma família, um homem, uma mulher em cima de uma dream. E isso é muito oposto. E assim, a Honda conquistou o seu espaço na América do Norte. E assim, as nipônicas vão comendo pelas beiradas e alcançando e abrangendo o seu line-up de motocicletas e alcançando diversos nichos de mercado, diversos, diversos consumidores, enquanto a Harley mantinha-se naquele mesmo perfil. Não que isso seja um problema. Eu adoro as motos da Harley. Eu amo moto com farol redondo. Eu amo moto old school. mas eu sou um coroa de 41 anos. E assim como dizem os colegas, realmente Harley ela é muito bem vista por caras mais velhos, por baby boomers, caras da minha idade. E essa nova geração, alguns curtem isso. Poucos curtem isso. E aí eu vou tomar como base um outro comentário que eu vou tentar achar aqui agora e vou ler pra vocês. O comentário é do Paulo Lucas Silva. Ele diz aqui o seguinte Caro mestre Chico, tudo bem? Poderia fazer um vídeo para abrirmos a discussão sobre a falta de interesse dos mais jovens em adquirir uma motocicleta? Exemplo Meus irmãos têm 25 anos, bons empregos, renda elevada, amam motos, mas me confessam que não têm o mínimo interesse em comprar uma. Como podemos entender isso? Obrigado e excelente trabalho. O Paulo, ele assim como outros, ele enxerga o futuro. O meu filho, hoje ele tem 7 anos, vai fazer 7 anos agora em junho, e daqui a 11 anos ele vai provavelmente falar, pai, me dá um cartão de crédito todo mês com a grana lá, pra eu poder pegar um Uber ou pegar aí um carro compartilhado, eu acho que o meu filho vai cagar pra moto, eu acho que o meu filho vai cagar pra ter o primeiro carro aos 18 anos. Bom, por um lado vai ser bom pra mim porque eu vou economizar grana, mas por outro a gente percebe uma mudança de pensamento nessa nova geração que são os millennials. Eles não ligam pra você ter o veículo, eles não ligam pra isso, eles não querem, eles não dão bola, eles acham que o veículo próprio é desperdiçar dinheiro, eles acham que os veículos custam muito caro, eles preferem pegar um Uber ou até mesmo um patinete elétrico compartilhar um veículo do que comprar um veículo que eles vão ter gasto com imposto. E gente, muitos pensam já assim, a Harley ela não pensou em se adequar a tudo isso que eu falei, a ter um lineup diversificado que já poderia ter sido implantado há 20 anos, eu não digo 30, mas há pelo menos 20 anos, com motocicletas voltadas a nichos diferentes, mantendo o old school, mantendo aquele público, mas também agradando a novos públicos, dando oportunidade de diversificar o seu lineup. E não 30 anos depois, hoje já está muito tarde, hoje a Harley Davidson ela está correndo atrás do prejuízo. anunciaram ano passado que esse ano viriam as três novas motocicletas, a Bronx, que é um Street Fighter, a Pan America, que é uma Big Trail, e uma outra que eu não sei o nome, confesso, que é uma Cafe Racer. Todas elas com um motor derivado do Milwaukee 8 com a refrigeração a água. Excelente, excelente. Como eu falei no outro vídeo, esse motor Milwaukee 8 ele é um motor que dá uma sobrevida a Harley Davidson, principalmente em países da Europa que a lei de poluição é muito forte, é muito severa e aqui no Brasil também, vamos ficar atentos porque o Promote 4 que já está indo para o 5 é extremamente exigente. Muito provavelmente a Sportster também não poderá ser vendida em breve aqui no Brasil. Esses motores mais antigos como o Twin Can 96 se fosse vendido como o Evolution da Sportster eles são motores que eles já são datados, como disse o colega. São motores que têm um tempo de vida e que eles não conseguem ter a elasticidade, digamos assim, de tentar se adequar e que os engenheiros consigam soluções para se adequar a essas leis de emissão de poluentes. Muito difícil que daqui para os próximos 10 anos esses motores aguentem mais e mais leis apertando o cerco para emissões de poluentes. Daí vem o Milwaukee 8 e os seus derivados que a Harley consegue ainda criar e gerar soluções para continuar com suas motocicletas. Quem acha que as motos da Harley vão acabar está muito enganado. Ainda tem muita lenha para queimar. A Harley não será finalizada. Ela não será descontinuada do planeta. A marca não vai acabar. Como eu disse é uma questão de honra para os americanos. nem que o governo tenha que botar grana nisso. Eles nunca deixarão pelo menos nos próximos 20 anos eu acredito eles nunca permitirão que chineses ou indianos comprem uma marca que é o exemplo do modo de vida americano. Assim como Coca-Cola e o jeans. Então eu acho que acertadamente a Harley decidiu no ano passado lançar esses três modelos mas balde de água fria em pleno 2020 pandemia as vendas caíram mais ainda nesse ano de 2020 e entra o CEO que é esse alemão que salvou a puma da bancarrota e ele diz o seguinte pausa não vamos lançar agora esse ano essas três motocicletas vamos deixar para 2021 e ele ainda anuncia que a Harley será uma marca de nicho que eles vão vender motos vão diminuir a produção e vão vender motos sob demanda mais ou menos isso você vai lá pede o teu modelo eles fabricam eles lhe entregam e aí como diz o meu querido amigo Daniel Beny do canal Moto Diário ele fez um excelente vídeo sobre isso e ele comparou bem a Harley Davidson com a Ferrari e galera se a gente pensar que o raciocínio desse novo CEO se ele seguir a risca esse raciocínio nós veremos cada vez menos Harley Davidson circulando nas ruas nos próximos 20 anos isso é um problema esse é um pensamento que eu sou completamente contra porque o conceito e o início da Harley Davidson era criar uma motocicleta é né foi e ainda é pelo menos até pouco tempo moto para o trabalhador americano moto para o americano médio tanto que eu digo aqui sempre a Harley é uma moto muito acessível para o americano e até mesmo eu não vou dizer para o brasileiro mas ele deveria o problema é que a gente ganha pouco galera a gente ganha pouco se a gente ganhasse melhor vocês entenderiam que a Harley sim é uma moto acessível e aí claro vai ter um monte de gente aqui dizendo que eu sou maluco que eu estou querendo defender a marca mas eu vou deixar bem claro de novo nós é que ganhamos pouco e a Harley é uma moto de mecânica fácil mecânica simples assim como lá nos Estados Unidos esse era o conceito inicial e por décadas foi assim com essa mudança de postura da Harley Davidson pausando a Bronx pausando a Panamérica pausando essa Café Racer e decidindo diminuir a produção decidindo se tornar uma marca de nicho de fato isso vai ser um tiro no pé então a minha reflexão é o seguinte assim como o colega ele falou dessa nova motocicleta essa cruiser nova que custa 13 mil dólares é um é uma boa opção para a Harley para acessar essa nova leva de consumidores mas isso não é tudo a Harley ela tem que realmente aumentar aí a minha posição é o seguinte eu acho que a Harley não deve se tornar uma marca de nicho eu acho que ela deve continuar investindo em inovação aplicando isso na Livewire que é uma moto elétrica excelente e aplicando essa tecnologia da Livewire para transformar motos mais acessíveis em motos transformando motos elétricas deixando mais acessíveis as motos elétricas sendo que esse é o futuro e claro eles tem aí não sei se ainda vai continuar mas eles tinham planos de lançar uma motocicleta de 350 cilindradas fabricada na China isso seria um gás novo principalmente para países emergentes e até mesmo países europeus enfim seria um ânimo para isso mas eu não vejo somente esse esse caminho que a Harley tem que seguir eu acho que a Harley tem que transformar conceitos tem que criar novas motocicletas para poder abraçar esse público que está completamente averso sabe tem aversão a veículos próprios ou veículos a combustão ou até mesmo a Harley que acha que é moto de tiozão é moto de tiozão mas como é que a gente muda isso tentando criar a line up um line up com motos diversificadas para tentar agradar esse público mesmo que a gente que é coroa que gosta de um farol redondo tenha um pouco de sinta um pouco doce o sabor que não é doce mas é amargo eu acho que é esse o caminho eu acho que a Harley deve continuar produzindo em larga escala deve pensar em novas motocicletas que sim sigam o padrão novo dessa nova dos millennials dessa nova turma que está aí que quer ver uma moto com cara transformer que quer ver uma Harley Davidson motor em V numa moto diferenciada assim como a Bronx que eu acho linda e que eu penso assim que a Harley e penso e torço eu acho que será um sucesso essas três novas motocicletas eu entendo que vai ser um sucesso de vendas mas isso tudo vai depender se a Harley lançá-las com um bom preço eu quero que vocês deixem aqui o comentário de vocês eu quero que vocês façam essa reflexão comigo eu me sinto um jaquetinha sim eu sou um jaquetinha eu amo a Harley Davidson eu amo a minha moto eu tenho uma moto Harley Davidson mas eu penso a Harley está seguindo um caminho muito errado e como diz o meu querido amigo Carlos Gonzalez por mais que a gente e que existam críticas externas a Harley de todos os outros nichos quem é Vader quem é fã bobão de outra marca até mesmo os os jaquetinhas mas esse sim os jaquetinhas devem ter a reflexão e isso tem que a revolução tem que vir de dentro pra fora como diz o Carlos Gonzalez toda revolução toda mudança tem que vir de dentro pra fora então você que é jaquetinha nós jaquetinhas univos e vamos refletir sobre isso qual é o melhor caminho pra Harley Davidson será que esse é o melhor caminho que esse senhor tomou decidiu pausa tudo e vamos nos tornar uma marca de nicho nicho do nicho isso é um tiro no pé coloca aqui seu comentário eu quero pensar com vocês e vamos tentar refletir aí qual o melhor caminho da Harley um beijo pra vocês e até amanhã e aí que o melhor caminho tem que vir de dentro e aí eu quero te ver